Opa, salve salve pessoal, eu vim aqui ensinar pra vocês, passar uma dica aí pra quem quer criar uma segunda conta no DLS 2023 Muita gente, o pessoal que é, tem, tá afim de jogar aí com uma nova conta né, e não tá conseguindo criar uma conta nova Então eu vou ensinar aqui o passo a passo direitinho pra vocês, como é que funciona, o que precisa instalar, tudo, então vamos lá Primeiramente vai na Play Store né, igual eu já tô aqui, e pesquisa Island, e é onde tá aí ó, esse aplicativo, Island Aqui eu já baixei ele né, então você vai baixar ele, vou fazer o passo a passo aqui com vocês, então eu já baixei ele Já clica em abrir aqui, aceita, aceitar e continuar, aí ele vai configurar aqui ó Só aguardar um pouquinho, se ficar muito longo aqui eu corto o vídeo Mas vamos ver os dados do perfil, pode ser... Tá, ah foi até rápido, pronto, vamos Eu só vou cortar o vídeo pessoal, se ficar muito longo, entendeu? Mas caso não, vou deixar direto, porque o pessoal tem muita dúvida aí, como é que faz o passo a passo, às vezes não consegue E aí eu prefiro não pular, pronto, aqui já foi, baixo é... deixa eu passar o bagulho aqui Você vai clicar em Play Store Cadê o Play Store? Calma que tá, meu celular tá meio lagado, eu ainda cliquei errado Você clica em Play Store, clicou em Play Store, vai aparecer aquele iconezinho ali de um quadrado com uma setinha pra cima Calma aí cara, oxi, meu celular tá todo lagado Você clica no ícone, entendeu? Clicou a primeira vez, depois clica no ícone, pronto, vai abrir Aí você vai ter que fazer login, aqui é o seguinte Você não pode fazer login com a mesma conta que você joga a sua conta principal Você vai ter que entrar com outra conta, ou então criar uma conta nova pra poder fazer login nesse aqui, ok? Nessa nova conta Essa é a parte mais chata, pra quem não tem conta é chato demais criar outra conta Então aí eu tenho, provavelmente eu tenho Eu vou colocar minha conta aqui e já já eu volto com vocês aí Pronto pessoal, voltando aqui ó, já tô na Play Store do Google, aliás do Island, o aplicativo né E aqui você vai pesquisar Eita que travou tudo aqui meu amigo, o que que tá acontecendo com o meu celular cara? Pronto É... e pesquisa aqui, DLS Ué, cadê? 23 23 Pesquisou DLS, clica em instalar E depois daqui não tem muito mais o que fazer não Oxi, já instalou, foi até rápido Então, já que instalou rápido, achei que ia demorar mais Mas como já instalou, vou abrir aqui com vocês pra mostrar que o aplicativo funciona Ok? Aqui ó, já apareceu a opção nova aqui Eu clico em mais 18 né Ok? E pronto Pronto pessoal, e aí nisso Eu tô pensando Interesse de acompanhar aí Tô a fim de fazer um formato modo carreira no canal aí Pra quem não sabe, eu jogava Fazer conteúdo difícil de fazer no canal Tô querendo mudar um pouco Tô no meu baile agora, tô sem meu computador E aí tô querendo jogar umas partidas de DLS Gravãozinho do canal Quem tiver interesse aí, quiser acompanhar Se inscreve no canal Deixa o like aqui Quem achou a dica boa também do aplicativo Igual tá gravando aí ó Pra vocês verem que funciona Deixa o like, se inscreve no canal também Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma Alguma ideia Pode deixar nos comentários aí também Que vai ser bem recebido, beleza? Então eu vou cortar o vídeo aqui pra finalizar Então, no mais é isso Valeu, obrigado Tamo junto, tia nóis